A casa vem ela vendo a cenário. Segundo dia na Espanha, segundo dia na Córdova e amanhã vamos a Sevilha. Mais que as mães, são todas elas a vibrar. Música Música Mantenha a postura a fazer arte, por isso uma louça. Era para baixar. Ah, já acabamos de jantar. É para não falem aos berres, caralho. Foda-se. Música Salão de jogos ali e nós aqui. Será que a calmeira também já está fechada? Minha, vamos ao salão de jogos. Está feito. WTF? Ei, como é que é possível? Salão de jogos ali. E nós a não ir. La emergencia de la salud. Manhã sim nós vamos ao salão de jogos. Fica para depois. Música Então não sei pessoal. Não sei. Música Música Estou a comer. Música Estou a comer. O terceiro dia que nós estamos aqui. Estou a querer passar o meu vídeo. Vamos dormir. Vamos dormir até o castelo. Vamos dormir até o castelo. Vamos dormir até o castelo. O sitio onde foi gravado. Game of Thrones. 7 euros um castelo. Fogo como é que isto é possível. E aí? Muito grande isto. A gente morra esquerda daqui. Estão ali em cima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri